Parabéns, bem-vindos a Beirais. O que é que significa para vocês este prémio? É o final de um ano muito longo, mas muito bom. Foi a gestão daqueles projetos que, acho que uma vez na nossa vida, dá-nos imensa liberdade. Tivemos imensa sorte a RTP aprovar este projeto. Eu, de toda a parte escrita, tenho imensa sorte a ESP me dar liberdade para escrever e depois tenho a sorte de termos atores fantásticos que transformam o nosso texto em alguém da melhor. Sim, é verdade. A RTP quis um projeto relâmpago. Realmente apostaram numa coisa que eu acho que é extraordinária, que é esta fuga para o campo, que acho que toda a gente gosta muito de te espreitar. E se não tivéssemos um elenco tão bom, uma equipa tão boa, uns argumentistas tão bons, eu acho que nós não conseguimos fazer uma coisa tão gira, tão divertida. O resultado foi este prémio. É muito bom, é muito bom mesmo. O resultado foi este prémio.